Pensamento do dia, com Fernando Fraga Olá telespectadores, está escrito na palavra de Deus as seguintes palavras Não é pela força e nem é pela violência, é pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos Esta palavra é muito oportuna Padre Edivaldo, porque nós vamos rezar a missa em favor da libertação, da independência dos viciados, dependentes Drogas, remédios, bebidas e outros males que afetam a vida e a família das pessoas Agora Padre Edivaldo, tem muita gente que quer resolver os problemas da vida usando a força Uma senhora pediu-me para rezar pela filha dela, 14 anos, 14 anos A menina, linda, quando ela sorriu ficou feia, os dentes tudo para fora, tortos, porque ela é viciada na chupeta A mãe disse, Padre reza por mim porque não tem mais saída Eu já passei pimenta na chupeta, eu já bati na boca dela de racaçangue Ela fica sem comer, fica doente e se eu não devolver a chupeta ela vai morrer sem comer Eu disse, não é pela força, não é pela violência, é pela fé Por isso essa missa Padre, com a água benta, a entrega desta água para os viciados No mês de setembro, você não pode perder, você não pode ficar de fora Tem alguém dependente na sua casa? Padre é dependente de remédios, é dependente das drogas, é dependente da chupeta É dependente do alcoolismo, quando beber desta água Ou se você passar esta água nos lábios do dependente, ele vai ser libertado O mês de setembro é o mês da independência, é o mês da Bíblia Vai ser muito forte, Padre reza Muito forte, formem romarias, organizem caravanas e não percam Se você ou algum familiar sofre com vícios Dependência de drogas e remédios, bebidas, jogos e tantos outros que afetam sua vida Venha participar da Missa da Independência e Libertação dos Viciados E receber a água benta da libertação da Gruta Milagrosa Missa da Independência e Libertação dos Viciados Em setembro, nas paróquias do Senhor Bom Jesus dos Milagres Missa da Independência e Libertação dos Viciados Participe com sua família da bênção da água Senhor, abençoe as milhares de pessoas que nos assistem O copo com água que tantos colocam para abençoar ao lado do receptor Que assim seja, amém Pensamento do dia Com Fernando Fraga